o pessoal veja que já está toda pintado meu chassi já vou mostrar para vocês é a minha base toda pintada já 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 está em fase de montagem a minha da fra laser número 2 já montei o pezinho cavalete eu já mostro para vocês no próximo vídeo aí tá ok o que eu quero falar aqui hoje é sobre a caixa de direção este vídeo que está aí nos cards é o anterior da retirada e da minha caixa da direção da laser número 2 e agora eu vou fazer a montagem aqui para vocês acompanhar da caixa da direção nova e aí 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 galera vou pegar o velho que eu não vou usar mais essa base vai pegar por dentro do rolamento que é o importante e não bater na parte que gira ok bater na parte fixa para entrar uniforme sem machucar o rolamento tá ou algum cano que seja na medida dessa parte interna sem pegar na parte externa aqui senão vai ferrar com o rolamento ok e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.